Oferecimento Volvo, o carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Se você aí, como eu, vive correndo contra o tempo, vive ligado no celular 24 horas por dia, tá esgotado, muito trabalho, muito cuidado. A nossa convidada viu a vida dela mudar depois dela ser afastada da Rede Globo devido a uma crise relacionada à síndrome de burnout. Hoje, ela mudou completamente a rotina, escreveu um livro, dá palestras alertando sobre os perigos dessa síndrome. Seja muito bem-vinda, Isabela Spagliari, Brasil Camargo, de Apucarana, no Paraná, para o mundo. Até que enfim, uma paranaense. Bem-vinda. Caipira, por favor. É só vir mineira, que eu sou de Buritinho. Ah, não, 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 você é chique, você é da capital. Você é de onde? Cambira. Cambira. Cambira, fica no norte do Paraná. Tá. Minha família ainda mora lá, na zona rural. Eu nasci em Apucarana, que é uma cidade próxima, onde tinha maternidade na época. Mas minha família ainda é lá, norte do Paraná, com muito orgulho. Seis mil habitantes. Oh, que fofo. Né, qualquer shopping, acho que agora, se tiver aberto, não. Agora não, né? Mas qualquer shopping, já tem esse número de pessoas. E você é a primeira pessoa que falou meu nome inteiro, Isabela Spagliari, Brasil Camargo. Eu quase uso. Spagliari. Spagliari. É. Que bom. Fico feliz. Tô muito feliz em estar aqui, obrigada pelo convite. Reconheci. Muito legal ter você com a gente. Antes da gente falar sobre burnout, sobre o que você tá fazendo com suas palestras, queria saber do atual momento da sua vida, a pandemia, tá tudo bem? Como é que você tem passado? O que você conta pra galera que sente saudade de você as manhãs na televisão? Muito bem. Então, eu estou grávida, né? Uhul! Estou aqui de quatro pra cinco meses. Parabéns! Angelina, maridão tá ali, Tiago Godoy, tá ali já. Maridão já saiu, gente. Ele tá ali fazendo registro. Mas eu aprendi bastante coisa, viu, Fred, nessa pandemia. O início foi assustador, como foi pra todo mundo, mas depois eu fui entendendo que ou você vai se adaptando pra sofrer menos, ou você vai continuar na vibe louca que você já poderia estar, enfim. Eu resumo a pandemia como um período de muito aprendizado. Ponto. Eu falei. Beleza. Pra gente começar nosso papo, todos que nos ouvem na Jovem Pan querem saber. Poucas pessoas conhecem como você. Eu, um pouco, passei cinco anos na Rede Globo, enfim. O que às vezes pode ser um triturador de pessoas, um triturador de carnes, a máquina da grande imprensa e tudo mais, a pressão, as exigências. Conta um pouco sobre a sua saída pra quem só leu no jornal, ouviu ali uma notícia rápida na internet, que você tinha saído, que tinha tido muito estresse. Como que tudo isso começou? Em que momento da sua vida começou a ficar esquisita pra você e muito difícil? Quantas horas a gente tem pra poder responder? Nossa senhora! Temos aí muitas. Uma hora. Na verdade, Fred, todo mundo tem as suas pressões, suas cobranças, né? A gente que trabalha aqui com o time, com o jornalismo, a gente já sabe que vive com todas essas demandas. No meu caso, eu vivia também com muitas demandas, como qualquer profissão. A diferença é que eu trabalhava de madrugada. Então, esse... Olha a minha foto grávida, que bonitinha! De jardineirinha. Olha, pois é! Tem que aproveitar enquanto serve, né? Porque depois é uma coisa que não serve nada. Mas os meus desafios, eles se associavam à madrugada, acordar meia-noite pra trabalhar, deixa o seu corpo completamente fora do ritmo normal. E depois, o número de demandas também. Então, foi uma somatória que me levou ao burnout, que é o esgotamento físico e mental pelo excesso de trabalho. Essa é a definição clássica. A definição da Isabela, né? Ausência de si mesmo. Você ama tanto o que você faz, que você não vê problema em fazer mais e mais pelo trabalho. E aí, você vai abrindo mão do seu sono, do seu lazer, da sua família. E isso, com o tempo, vai te cobrando um preço. Então, quando você é mais jovem, você pode ir cometendo excessos. O seu metabolismo é outro, né? Mas depois, com o tempo, não. O seu corpo vai te cobrar uma energia a mais. Então, esse foi o processo. Foram dois anos sentindo muitas dores pelo corpo, que hoje eu já falo que a dor é uma mensageira. A dor, ela não vem pra te punir. A dor, ela vem pra te dizer. Vai te alertar, né? Esse caminho que você tá seguindo vai te levar pro desequilíbrio, né? Nossa, que legal. E aí, você vai ignorando, vai achando que tudo é normal. Foram dois anos assim. Até que eu vivi um esgotamento físico e mental. Tive um apagão ao vivo. Dali, meu braço esquerdo começou a adormecer, né? Que depois eu fui entender que aquilo gera um pré-infarto. E aí, eu recebi o diagnóstico da síndrome de burnout. E você já tinha ouvido falar de síndrome de burnout antes? Quando eu comecei a fazer a pesquisa para o meu livro, que foi em 2017... Aliás, vamos mostrar o dar um tempo aqui. Dar um tempo. Como encontrar limite... Como encontrar limite em um mundo sem limites. Não é sobre burnout. Não é sobre a minha história. Essas pesquisas começaram em 2017. Inclusive, sobre coisas que vocês já falaram aqui. A evolução da tecnologia. A velocidade com que a gente tá vivendo tudo. Então, eu comecei a pesquisar os temas do livro em 2017. Porque todo mundo chegava assim pra mim e dizia... O tempo tá passando muito rápido. Essas pessoas estavam estressadas. Atualiza. Esgotadas. E aí, eu falei... Não, pera lá. Eu, como jornalista, preciso entender se tá acontecendo alguma coisa. Aí, eu fui direto pros astrônomos e físicos e entender... Vem cá. Tá acontecendo alguma coisa? A Terra tá girando mais rápida? Não. O tempo da natureza continua igual. Nós é que estamos passando mais rápido pelo tempo. Você acha que existe também uma cultura workaholic? Sim. Que a pessoa se sente mal em tirar férias, em, sei lá, não fazer nada. Sempre tá se sentindo que não tá produtiva. Eu vi, quando essa pandemia começou, a Sofia Moruzzo é uma empreendedora de um livro Girl Boss. E ela fala sobre exatamente isso. Burnout. E aí, ela falou, gente, é importante a gente passar pela pandemia agora e não fazer nada. E tá ok não fazer nada. É, na verdade, é assim. Então, vamos lá. A gente desaprendeu a não fazer nada. Então, nós vivemos em um modelo que a gente romantiza o excesso de trabalho, a gente glamouriza o estresse, a gente acha que é normal não dormir. Então, você tem crenças que te trazem esse modelo e temos o modelo. Isso é. Então, o que você tem que fazer? Criar estratégias para passar por tudo isso sem pirar. É, mas você lembra que eu comentei isso aquele dia também. Eu tava falando pra Vivi, eu tava numa fase, assim, tão estressante. E a Vivi falou, você precisa relaxar. Eu, não. Mas se eu relaxar, eu vou me sentir muito mal. Eu preciso fazer sempre milhões de coisas. Daí eu li um livro e foi depois de que eu li um livro, eu comecei a meio que aceitar e relaxar. Eu passei por essa mesma situação. Vai ver, eu tive isso e eu nem tava sabendo. Muitas pessoas têm, sabe? Muitas pessoas têm, aliás, vivem uma experiência com a síndrome de burnout e não têm o diagnóstico. E aí, ou conseguem dar uma desaceleradinha. Não é parar de trabalhar. É isso. Não. Dá uma desaceleradinha e você já retoma o equilíbrio. O problema é quando você vive nesse estado de muito excesso e muito estresse por longos períodos e não consegue dar a equilibrada. Você me perguntou se eu já tinha ouvido falar na síndrome de burnout. Passado brevemente pelo nome Síndrome de Burnout, porque eu entrevistei 150 pessoas pro livro. O prefácio do Cortella, aí tem Carnal, tem Monjacóin, tem uma turma maravilhosa que marca os nossos tempos pra entender por que que estamos passando mais rápido pelo tempo. Por que que estamos passando, né? Que o tempo tá passando mais rápido. É, nós estamos acelerando. E aí, depois, enfim, o livro já tava já da metade pro fim, eu vivi a experiência. É como se Deus, pra quem acredita em Deus, me desse, então, a validação. Agora, você pode falar que nós estamos realmente muito deslumbrados com todas as opções de tecnologia e todos os acessos. Deslumbrado a palavra. Eu vi uma publicação muito interessante tua no Instagram, que você diz assim, ó, vício de álcool é ruim. Viciar, ser viciado em drogas também é ruim. Mas por que que as pessoas gostam, acham virtuoso se viciar em trabalho? Isso acontece, então, você acha? Eu tenho a impressão que muita gente fica trabalhando até tarde pra evitar voltar pra casa, ver os problemas familiares. Eu já ouvi que a agência pega mal em agência de publicidade, você sai antes das 9, 10. Da 10, seu horário, todo mundo olha feio ali, você vai sair. Eu também já ouvi. É coisa mais boca, né? Tem de tudo. Especialmente uma crença, como você mesmo viu, foi uma intuição que eu tive. Eu falei assim, cara, vício em bebida, nem pensar. Vício em drogas, menos ainda. Vício em trabalho, pode? É. Eu posso ser um horcarólico, isso é bem visto? Depende. Ali, ó. Olha, que produção, gente. Rápido. Que isso? Eu quero isso pra mim. Olha só. Então, eu acho que vale a pena esse diálogo nosso. Isso vale a pena. Vício em trabalho é bom. Mas aí tem um ponto muito importante. Em nenhum momento vocês vão me ouvir falar que você precisa parar de trabalhar. Não. O trabalho é maravilhoso. Eu amo o que eu faço. Eu amava o que eu fazia quando eu vivia a experiência com a síndrome de burnout. O que nós estamos falando é o excesso. Tudo em excesso é ruim. Até aquilo que você ama. E o burnout, ele é muito mais provável acontecer com quem ama o que faz. do que aquela pessoa que não está nem aí e está sempre com a teclinha lá do F apertado, sabe? Então, o burnout, sim, ele é muito mais provável acontecer com quem ama o que faz. Porque não vê problema em abrir mão de si para só trabalhar. Para um bem maior. Assim, tipo, Rê, vamos... Preciso que você faça tal coisa? Vou ter que dormir menos? Ah, não. Tudo bem. Tudo bem. Eu nem dormia. Tinha noite que eu falava. Ah, tudo bem. Tá mara. Vamos lá, gente. Então, sim, a gente vive em um contexto em que valorizamos esse modelo. Mas está passando, viu, Naloc? Porque com os números que a gente está tendo, não tem mais como você se manter naquelas crenças equivocadas. Duas que eu sempre cito. Dormir é perda de tempo. Então, quando você é mais jovem, você pode. Quem nunca foi para a balada? Tive que dormir pouquinho. Dormiu umas duas, três horas. Dia seguinte, estava lá, bombando e batendo no peito. Ah, meus 20 anos. Meus 20 anos, exatamente. E depois, com o tempo, você não pode mais fazer isso porque o seu corpo vai te cobrar. Vai te cobrar mais descanso. Vai te cobrar mais pausas. Entende? Então, isso vai mudando com o tempo. Portanto, não é para parar de trabalhar. Pelo contrário. O que eu promovo com palestras e conscientizando prevenção e tudo mais é faça micropausas ao longo do dia. Eu trabalhei aqui na Jovem Pan no início deste século, em 2000. Na balada. Na balada da Jovem Pan. Olha, uau, uau. Então, veja, de lá para cá, quanta coisa mudou. Eu me lembro que a gente fazia o programa da Jovem Pan com um telefone celular, daquele ainda de flip, e a internet estava engatinhando. Ou seja, quantas coisas foram mudando nos últimos tempos? Será que só fora muda ou a gente também muda? Eu também, né? Então, eu promovo muito a atualização de identidade no livro, porque se a gente não parar para analisar como estamos, você vai vivendo uma ilusão. Aí você ignorou as dores, ignorou as dores, você acha que são normais, até que aí vem um problema de saúde, que vai falar, agora a gente precisa parar um pouquinho. Então, antes que você seja parado, ou precise parar, a minha sugestão é, continue fazendo o que você ama, mas com saúde. Então, uma micropausa, eu me lembro que eu falei da Jovem Pan, porque outro dia encontrei o Tutinha, num evento também promovido pela Jovem Pan, e ele comentou comigo, mas como assim parar? Não, um minuto por dia é muito, né? Para você, entre um e-mail e outro, então, na prática, como é? Entre um e-mail e outro, entre um documento e outro, entre uma pauta e outra, para, um minuto, sem o celular, por favor, e só presta atenção na respiração. Não estou falando de meditação, nem de mais de fone, estou falando prestar atenção na sua respiração. A única coisa que a gente pode controlar é a nossa respiração, tirar ela do piloto automático e ir para o manual, igual um carro, que aí você tem autonomia. Você prestar atenção na respiração só experimentando. Eu estou me acalmando já. Eu ia até brincar com isso. Ficam falando vocês, eu vou tirar uns minutinhos. Já volto, gente. Só para fechar, essa pergunta que você fez na hora que eu falei assim, ah, as coisas estão mudando, por quê? Nós já temos no Brasil 20 milhões de brasileiros com o diagnóstico da síndrome de burnout. Nós somos o país mais ansioso do mundo. A gente toma muito remédio, muito ansioso. É mesmo? Mais ansioso do mundo. Nós temos cerca de 19 milhões. E isso porque a gente sabe que esses números são subnotificados. Essa pergunta que a gente colocou na tela, quais são as profissões mais sensíveis ao burnout? Ah, está no meu Instagram. Parece que enfermeiro, uma vez eu fiz uma reportagem e enfermeiro tinha muito, né? Que você até fica meio insensível com os pacientes. Profissionais da área da saúde. E tem aquela coisa da carga horária absurda dos enfermeiros médicos, né? Passam 24 horas em plantão, às vezes. Essa é uma publicação que eu também coloquei nesses últimos dias sobre as profissões. Então, são profissionais que não podem errar, estão sob estresse e pressão constante. Policial. Então, primeiro, profissionais da área da saúde. Hoje nós temos um número que é assustador. Mais de 50% dos médicos têm burnout. Mais de 50% dos médicos têm burnout no Brasil. Aí nós temos profissionais da área da saúde, jornalistas, advogados, economistas, vendedores, enfim. Profissões, especialmente aqueles idealistas. Nós, idealistas, né? A gente sempre vai brigar por uma causa. Você vai abrir mão de si por isso. Você também não pode errar, enfim. Existem algumas profissões que são mais sensíveis. Só que tem o perfil. Acho que além da gente falar de profissão, o perfil. Qual é o perfil para você desenvolver a síndrome de burnout? Vamos ver se a produção vai... Estão preparados? Eu também quero saber. Estão preparados? Estão preparados? Vou até pegar minha água aqui, meu Deus. Respira. Tá? Respira fundo. Já estou com dor de cabeça. Eu também, já estou nervosa. Respira fundo. Não, não, não. Ó, você que é inteligente, ágil, super produtivo, comprometido, eficiente. Esse é o perfil de quem tem a síndrome de burnout. Ai, eu sou tudo, gente. Nossa, eu tenho um problema. Eu sou muito perfeccionista. É isso que eu falo nas entrevistas de emprego. Então, esse é um perfil. E é justamente por todas essas características, se você não souber dizer não para mais trabalho... Tudo que eu li no meu livro... Aí, se você não souber dizer não, você tem grandes chances de estar sobrecarregada. E aí, estando sobrecarregado, o que vai acontecer? Você vai ficar cada vez mais irritada. Aí, começam as dores, mais estresse. E pronto. Quais foram os primeiros sinais que você sentiu fisicamente e também de personalidade? Às vezes, eu acho que afeta um pouco também ficar mais nervosa, mais irritada, como você falou. É, eu tenho uma testemunha aqui que pode me ajudar, inclusive. É, mas o início foi assim. Dor de cabeça, dor de estômago. Aí, você vai culpar o estômago ao café. Problema no intestino, glúten e lactose. A gente sempre vai procurar um culpado. É isso aqui. Então, problemas de estômago, intestino, taquicardia, falta de ar, olho tremendo. Nossa, o meu treme direto. Cabelo caindo demais, manchas na pele. Coisas que você vai lidando como se fosse normal. E aí, problemas relacionados ao sono. E aí, vai. Aí, vai bruxismo, problemas na perna, tal. Até chegar num nível de crise de ansiedade e você fica muito irritada. Com tudo, assim. Quando meu marido, Tiago Godó, que está aqui nos assistindo, falou assim pra mim, Isabela, tem alguma coisa errada. Você está muito agressiva. O quê? Agressiva? Agressiva? É isso. E pior que a mulher. Não, 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 não. Não, 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 não. Mulher é muito engraçado, as três ao mesmo tempo. Eu estou rindo, mas assim, eu já chorei muito, né? E ele mesmo está ali rindo, mas assim, só quem vive essa experiência sabe que quando você chega num nível de agressividade, é que você já ultrapassou o seu limite. Não é falta de fé, não é falta de espiritualidade, não é falta de, no meu caso, eu fazia tudo, mas para voltar ao trabalho. Mas fazer tudo significa? Acupuntura, tomar remédio, tudo que você pode imaginar. Como é que foi a reação da gestão que eu conheço bem, da direção da Rede Globo? Como que a chefia te acolheu naquele momento, quando você sofreu tudo aquilo, enfim, no ar, ao vivo? Como foram os primeiros passos? Eu não sei o quanto você pode contar também ou não, teve processo envolvido, mas como eles receberam a informação de que, pô, eu não estou aguentando de estresse, vamos arrumar uma outra maneira de fazer isso? Na verdade, não teve essa comunicação, então não tenho nem como te responder. Como assim? Você foi simplesmente informada que... Não, 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 eu tive o diagnóstico e aí eu me afastei. Assim, é importante até quem está nos acompanhando entender que, se você puder evitar a síndrome de burnout, é a melhor coisa que você pode fazer pela sua carreira, pela sua vida, porque o burnout afeta sua saúde, seu trabalho, sua carreira e todos os seus relacionamentos. Quando eu recebi o diagnóstico da síndrome de burnout, eu fui afastada. Então, o primeiro passo para quem tem o diagnóstico da síndrome de burnout é o afastamento do trabalho. Eu fui afastada do trabalho. Quando eu retornei, eu não pude ficar. Eu fui dispensada. Então, eu não vivi uma comunicação. E só mais uma dúvida aqui. Quando eu li essa história, para mim, ainda mais sendo trabalhado lá, foi muito curioso para mim isso. A justiça obriga a Globo a te recontratar na ocasião. E você chega a voltar em algum momento, você não retorna em nenhum momento às dependências da TV. Como que isso acontece a partir dali? Você volta, fica em casa e tudo bem? Teve que cumprir um contrato. É, como que isso funcionou assim? Porque eu não ia querer nem voltar também. De repente, fui dispensado a voltar ali, fica agora em volta do chefe. Muitos aprendizados. Muitos aprendizados. O que eu aprendi no meu retorno e depois que aí eu fui dispensada, é que quando você está sob tratamento de um problema ocupacional, você tem um ano de estabilidade profissional. Então, para quem está nos acompanhando, se você tiver um diagnóstico de qualquer problema de saúde, e até é importante esse espaço, porque assim, síndrome de burnout é um fenômeno ocupacional como qualquer outro problema de saúde relacionado ao trabalho. Fico imaginando na década de 90, a Lerdort, os bancários com aquela lesão de esforço repetitivo nas mãos. Exato. Então, assim, o burnout é um problema ocupacional. Não é um problema novo, é um nome novo para um problema antigo. Então, a gente precisa entender que quando você está sob tratamento de qualquer coisa que te aconteça dentro do ambiente profissional, você tem um ano de estabilidade. Então, como eu não tive o direito do ano de estabilidade, eu pude retornar de acordo com as orientações jurídicas, mas eu fiquei só duas semanas e depois saí. Como é que foi isso, Isabela? Depois dessa crise, como é que você voltou, retornou a trabalhar? Quanto tempo que você ficou aí descansando ou se tratando em relação a isso? Ai, Narlok, foi muito... não tem um tempo linear, porque eu fiquei afastada dois meses e quinze dias, que é um tempo muito curto, inclusive. E depois eu fiquei alguns meses fora e aí eu retornei. Para ser bem sincero, eu não sei quanto tempo que deu entre uma situação e outra. Você voltaria à televisão? Claro. Eu amo o que eu faço, Fred. Mas naquele formato, com as cobranças, com as exigências... De madrugada? De madrugada, não. Não refiro só à TV Globo. De madrugada, não. A indústria mesmo da TV. O problema está mais no horário. Eu... depende. Depende. Hoje eu já sei dizer não para mais trabalho, porque o que acontece em muitos ambientes, e aí não é só na TV, chama-se armadilha da competência. É quando você é remunerado com mais trabalho. Né? Sim. Então, assim, Fred, parabéns, você fez um excelente trabalho. Agora você é o nosso gestor. Isso acontece, é comum. Mas eu amo a comunicação, eu continuo entrevistando todos os dias pessoas no meu canal, no Instagram, para o YouTube, porque, para mim, o melhor remédio é a informação correta. Então, a minha vida precisou ser transformada para eu poder transformar outras vidas. E assim seguirei. Então, por enquanto, eu só estou na internet e vou seguindo. O modelo madrugada, não mais. Porque o meu corpo já reconheceu que estou com 40 anos. Grávida? Ok, né? Minha bebê vai nascer. Já vivi a experiência de trabalhar na madrugada. Todo mundo aqui que já trabalhou na madrugada sabe do que eu estou falando. É uma experiência inesquecível. Isabela Camargo Real. Isabela com Z e dois Ls. Camargo Real. Instagram, YouTube, enfim. Compartilho informações que eu sei que podem contribuir para o seu despertar. Porque nós estamos abduzidos. Nós estamos anestesiados com muita informação, com muito excesso, com muita distração, muita ilusão. E aí, se você... Olha só que produção, gente. Meu Deus do céu. Caiu o Instagram, Isabela Camargo. 375 mil seguidores. 375 caiu, gente? 4 mil? 375 mil seguidores. 375 mil seguidores. 375 mil seguidores. Só cai o Insta da Carol com o carro. Mas, Isabela, sabe o que eu mais gostei de tudo que você falou? Você explicou... Que é muito legal falar isso, né? Por exemplo, o tempo não mudou, gente. Não. O tempo é igual. A natureza está igual. É a gente que está acelerado mesmo. É a gente que está criando coisas e correndo. O curioso é que é assim. Tudo mudou, menos o nosso cérebro. Nosso cérebro ainda é analógico. Ele ainda funciona igualzinho no tempo dos homens das cavernas. Eu converso com especialistas todos os dias e pergunto. Isso mudou? Continua igual? Ah, não. Continua igual. Então, beleza. Então, assim, o nosso cérebro vai trabalhar para aumentar o prazer, diminuir a dor e poupar energia. Vou repetir. Aumentar o prazer, diminuir a dor e poupar energia. Se em algum momento você transmitiu uma mensagem para o seu cérebro que trabalhar é prazeroso, você vai viver e você vai despender a sua energia para aumentar o prazer. Você entendeu? Você pegou a questão? É uma máquina bem complexa. Então, você está trabalhando naquele ritmo. O seu corpo está te pedindo ajuda. Você ainda não parou. Mas seu cérebro está poupando energia. Vocês sobreviveram até aqui. Entende? Então, é um modelo que, se você não estiver atento, atenta, você vai indo, achando que está fazendo o melhor que você pode. Só que aí o seu corpo chega um momento que te cobra, sempre num formato que você vai ter que parar. Então, o que eu proponho? Uma pausa voluntária do que ter uma pausa involuntária. É muito melhor você fazer uma pausa espontânea. Um minuto, como eu proponho, que isso é um minuto de férias por período. Não, um minuto é sacanagem. Vamos fazer um mês aqui. Um mês de retiro espiritual. Pode ser um minuto tomando um cafezinho? Exato. Tipo assim, na máquina de expressão. É porque hoje em dia a gente não tem mais esses minutos. Não é? Você para um minuto, alguém vai te mandar um recado, vai te pedir alguma coisa, vai te perguntar. É só a gente querer ter. Você tem que começar, é só a gente querer ter. É treino. É treino. Então, vamos lá. Vivemos num modelo de muita... Esse é outro comunicado que eu coloco sempre. Você está deixando trabalho para amanhã ou se deixando para amanhã. Então, gente, a minha missão é despertar o simples, o essencial, que a gente vai abrindo mão achando que nunca vai acontecer nada. Entende? Então, micropausa. Sabe por que eu falo um minuto? Porque se eu disser assim, Fred, tenta parar todos os dias meia hora para meditar. Não vai. Então, vamos ser realistas. Eu sou a pessoa mais realista. Um minuto por dia, aí você vai começar a sentir a diferença entre um e-mail e outro, entre uma decisão e outra. Acontece que a gente está com esse dedinho nervoso o tempo inteiro no telefone, consumindo o cérebro. Então, quando eu falei, ah, o mundo é digital, mas o nosso cérebro é analógico? Sim. Então, a gente está convivendo com tudo em excesso. Só que se a gente não se cuidar com o básico, com o essencial, o corpo vai espanar. Em algum lugar. O corpo, eu estou dizendo corpo e mente, tá, gente? Fala, fala, fala. Não, eu queria saber quais são algumas coisas que, depois que você teve o seu diagnóstico, que você mudou no seu dia a dia. Sim, um minuto, mas outras coisas que você possa dar dicas para quem está ouvindo. Perfeito. Sono. Não abro mão das minhas horas de sono. Depois de ter vivido o que eu vivi, hoje eu sou uma leoa, tá? Ah, que delícia. Preciso dormir oito horas. E aí, se eu não durmo oito horas, eu já fico desesperada. O marido já sabe disso. Pode ser a série, o último capítulo e tudo mais. Não, eu preciso dormir pelo menos oito horas. Mas aí é o equilíbrio dinâmico. Se hoje eu dormir sete horas, na primeira oportunidade, eu retomo oito. Então, o que eu proponho é equilíbrio dinâmico. Você já sabe o que você precisa. Não conseguiu fazer tudo na primeira oportunidade. Não deixa para as férias, porque as férias podem não chegar. Não deixe para o fim de semana. Entende? Então, a primeira questão é o sono. A segunda questão é o seu tempo de lazer. Pare de romantizar o excesso de trabalho. O cansaço, descansar é essencial, não é um luxo. Isso faz parte, então, desse movimento todo que a gente está vivendo, romantizando o excesso de trabalho. Então, primeiro, horas de sono. Segundo, seus momentos de lazer, que você abre mão, achando que é uma bobagem. O seu convívio com a família. Você não pode abrir mão. E aí, dica de ouro. Como você sabe que está chegando, assim, ó, sentindo o cheiro da síndrome de burnout, quando você fala da sua agenda para todo mundo? Ah! Nossa, eu estou chegando. Quando você fala da sua agenda para todo mundo, é um pedido, primeiro, que é um pedido de socorro. Minha agenda virou meu grande assunto, é da minha vida. Não consigo controlar a minha agenda. Não sei que horas que eu estou tentando sair da minha agenda. Primeiro que é um pedido de socorro, Fred, do seu inconsciente, dizendo assim, tipo, alguém me ajuda. É claro que você fala, imagina, Isabela, eu amo o que eu faço, está tudo certo, eu sou um pouco descontrolado, mas não. Quando você fala da sua agenda para todo mundo, o tempo inteiro, é um pedido de socorro. Inconsciente. E significa que o seu trabalho está tomando uma proporção muito maior do que a sua vida. Exatamente. Então, quando você fala da sua agenda... Provisório, às vezes, tudo bem, né? Está em uma fase de adaptação, assim, se não é uma coisa... Então, a questão é... Não, o Fred está preocupado. A questão é, você, um final de semana excedeu, depois você compensa. O problema é quando a sua vida é de excessos. Entendi. Esse é o grande problema. Então, quando eu falei, trabalho é maravilhoso, o problema é o excesso. Ter uma agenda com compromissos é incrível, a gente se desenvolve pessoalmente, profissionalmente para isso, mas em excesso, quando você não tem tempo para o essencial, que são suas horas de sono, o seu lazer, a sua alimentação, higiene pessoal, que é também outra dica para saber se você está no caminho do burnout. Meninas, deixam de lavar o cabelo. Eu tinha uma época de trabalho. Tomam banho, sabe assim, tomam banho e tipo assim, ah, não, vou ficar de cabelo sujo. Preguiça de tomar banho. É, não é nem preguiça, é assim, tipo, você está com tão pouco tempo para você, você está tão cansada, que eles falam assim, ah, não, prefiro dormir. Eu vou capotar. Repara mulheres que usam muito cabelo preso. Ah, repara, gente, dá um close, né, Renata? Olha, Renata, não, 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 não. Ontem eu vi com o maior cabelão, gente. Da sua filha que está com a minha, vocês estão grávidos. Angelina. A Angelina, que dicas você vai passar para a Angelina, como criança? O que você está pensando com esse mundo maluco do funk, do iPad, de aplicativos? Olha, que pergunta. Sei lá, do BBB, o que você vai recomendar para a Angelina ser uma pessoa feliz? Filha, o mundo vai continuar acelerado, competitivo. Tudo isso vai continuar. Ou você faz a sua parte, ou você vai adoecer. Então, esperar que a empresa mude, o chefe mude, que o modelo que nós estamos vivendo mude, você vai adoecer. Então, o zeitgeist, que é o espírito do tempo, atual, para mim, é a sabedoria que você vai ter em quando tempo é dinheiro. Então, Angelina. Quando o dinheiro também vale o seu tempo. Ah, tempo é dinheiro, então eu não posso perder tempo. Mas aí que está, Renata, quando tempo é dinheiro? Porque se você não souber também respeitar que em alguns minutos do dia você precisa se recuperar, e aquilo não vai se transformar em dinheiro, mas aquilo é saúde. Pronto, você já deu um passo para o seu desenvolvimento pessoal, mas com equilíbrio, que é o que eu proponho muito, equilíbrio entre agora, aprendendo tudo isso, carreira e saúde. Angelina, vou ensinar a dizer não. Porque a gente vive na infância, olha aí, isso foi na noite de Réveillon. Quando você vive a infância, você ouve não para tudo. Não faz isso, não faz aquilo e tal. Depois, você vai para escola e faculdade, diz sim para todo mundo. Você quer fazer parte dos grupinhos, você quer ser aceito, você quer ser reconhecido. Chega no ambiente profissional, você não sabe dizer não. Primeiro porque você acha que o não é só negativo, que você vai magoar alguém. E aí você vai dizer sim, porque você quer mostrar serviço, mas também tem limite. Porque aí que está, se você disser sim para tudo e para todos, pode até ser que goste bastante de você. Não significa que te respeitem. Isso é bem diferente. Meu primeiro ensinamento, que na verdade é o que eu me ensino todos os dias, é treinar o não. Porque ou você aprende, de novo, igual a pausa, ou você faz por bem, ou você vai ter que fazer por mal. E o não tem muito valor no mercado, se você falar não em uma proposta... Mas posso falar? Tem palavras mágicas antes do não. No livro tem um capítulo só sobre isso. Treino o não. Então, palavrinhas antes do não e perguntas antes de você dizer sim. Acho que um agravante aí também, Isabela, você me corrija se eu estiver errado, é que, como você disse, o nosso cérebro ancestral e tal, a gente tem uma necessidade muito grande de ser aceito pelo grupo. Se você estivesse lá na pré-história sozinho, você correria muito mais risco do que no meio de um grupo e tal. Então, às vezes, o ambiente profissional é assim, você quer ser aceito, você quer ser respeitado por aquelas pessoas daquele grupo. E quanto mais você investe naquele grupo, mais você quer ser respeitado e tal. E, de repente, dizer não a isso é meio que dizer não para a sua própria identidade. É muito difícil mesmo. Por isso que tem que treinar. Se você perceber como difícil, você vai cada vez perder mais os seus limites. Então, é treino. Palavrinhas antes do não. E ter realmente consciência se você pode assumir mais compromissos. O padre Fábio de Mello, ele fala no livro, só eu sei quanto custa dizer sim para mais um compromisso. E a gente vai, né? Não, pode deixar que eu faço. Ah, não, pode deixar que sim. Ah, dou conta. Aí você chega atrasado, não consegue fazer direito. Aí está sempre atropelado, sempre correndo. Aí não adianta culpar o tempo. Não adianta culpar o tempo. O tempo está no ritmo da natureza. Aí eu vou ter que perguntar, você leu o Essencialismo? Não, ainda não. Nossa, porque fala muito tudo isso. Mas nós temos muitos raciocínios sempre te trazendo para o presente. Presta atenção. Para de culpar os outros. Para de culpar o tempo. Então, a gente é culpador de estômago, café, intestino, glúten. A sua falta de organização com a agenda, o tempo. O tempo, que não tem tempo suficiente. Poderia ter mais. Claro que estamos muito gananciosos. A gente quer fazer tudo. A gente quer aproveitar todas as oportunidades. Mas por quê? Talvez tenha a ver com tudo ficou um pouco mais alcançável, mais fácil. Tem muita opção no mundo hoje. Também. Está no livro. Para você fazer um trabalho, requer menos tempo do que antigamente. Porque agora você entra no Google, você já sabe a resposta. Você não dá tempo para o seu cérebro absorver todas essas informações. Então, é muito fácil você entender. Mundo digital, cérebro analógico. Se você está indo de conteúdo a conteúdo. Dedinho nervoso em feeds infinitos. Você chega no final do dia, exausta. E sem saber nada. E sem fazer nada. Não lembra o que fez na hora do almoço. Você fala, nossa, mas eu estou cansada. Viu aquele meme da Lumena e acabou. Ou às vezes, será que eu almocei hoje e nem sabe? Outra coisa que faz parte desse zeitgeist, filtro. Se você não desenvolver os seus filtros, porque você vai consumir, você está sobrecarregando o seu cérebro com coisas, de repente, que... Bobas, né? Olha como é que o meu cérebro já está carregado. Ela falou filtro e eu já estava imaginando filtros. Instagram. Não. Desenvolver o seu filtro para consumir o que você, por exemplo, quem está nos acompanhando, está escolhendo estar aqui. Sim. E ao escolher estar aqui, está escolhendo não fazer outras coisas. Então, muito obrigada a vocês que estão aqui. Vamos aproveitar isso.